Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau. Então, é matar máquinas, pegar núcleos de controle e daí usá-los para adaptar o código a um comando que as deusas raiz vão seguir? Se correr bem. Mas derrubar dois aradores não vai ser fácil. Faremos juntas. Assim seja, Eloi. Vou enviar as coordenadas das máquinas. Eu aviso quando estiver perto desses aradores. Ótimo. Se conseguirmos os núcleos, talvez possamos recuperar as deusas raiz. Tchau. 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 Você queria falar comigo? Meu nome é Zoka. Você veio lá do norte? De marca Rubra? Esse é o nome de um lugar? Um vilarejo do deserto. Eles mandam a Rubrita pra Vireka ali poder marcar a pele dos nossos soldados. Mas já faz tempo, desde o último carregamento. Muito tempo. Se acha que algo aconteceu com eles, por que não manda alguém verificar? Se dependesse de mim, mas com todo mundo furioso com as rações de água, a comandante não tem soldado sobrando. Minha pintura facial vai assustar seus inimigos. Dá uma olhada. Você disse que o vilarejo ao norte envia um tipo de suprimento pra capital. Rubrita? É uma pedra escarlate que a gente mói pra fazer a tinta. A maior parte vem de marca Rubra. Nossos soldados de lá coletam e mandam pra cá, em troca das rações de água deles. Tinta por água. Todo mundo no clã depende da água que vem da ferida na areia, a capital e os vilarejos ao redor. Mas a última remessa de Rubrita foi há semanas. Nosso estoque tá acabando. E água deles também. Se eu passar por lá, dou uma olhada no vilarejo e descubra o que houve. Muito obrigado. Vá pras ruínas ao norte entre o deserto e as montanhas. Lá fica a marca Rubra. Fale com o Kentok ou a Natchika. Vão saber o que tá havendo. Que não te falte força. Mostra a respeito do mundo. Não tava tudo que aconteceu. Eu sinto que eu tenho que fazer mais. Pelo que... E aí, para a gente, procurando mercadoria? Foi uma vez... Que sua mãe, né? Por que a ferida daria menos água? Quem quer jogar um pouco de ataque? Quem quer jogar um pouco de ataque? Quem quer jogar um pouco de ataque? Sabemos a lei do deserto! Por que a gente não vai pegar o que a gente quer? Alguém mais quer reclamar? Somos o clã do deserto. Nós sobrevivemos com o que temos. Sua comandante não é exatamente afável. Não funcionamos assim. Ela menos ainda. Vamos? Claro. Tô ansiosa. Ela tá comigo. Não é só o Draka que tem algo sério pra dizer à comandante. O deserto embuiu a sobrevivência no sangue do nosso clã. Cuspimos na morte e marchamos pra batalha. Talvez com avidez demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua reputação cresceu desde o nosso último encontro. Você derrubou o baluarte, defendeu o bosque e salvou a vida do nosso chefe. Tomara que tenha sobrado energia aí pra mais um milagre. Do que preciso. Logo, logo vai descobrir. Então, essa é a forasteira que venceu Regala. E agora ela conspira com o dissidente Draca. Exigir água não transforma ninguém em dissidente, Yara. Também não faz do Draca um comandante. Deveria avisar isso a ele. Jetaka disse pra eu te ajudar. É mesmo, é? A Eloy tem uma percepção bastante única a respeito dos antigos. Talvez ela consiga dar um jeito antes que saia do controle. Vá direto ao ponto. Do que o Jetaka tá falando? Não há mais água. Como assim? Só sei que a ferida na areia que fornece a água que o nosso clã precisa pra sobreviver secou completamente. A fonte de água. O Jetaka disse que ela tem relação com os antigos. É o que a gente acha. A água que a gente pega se restaura sozinha. Com o tempo. Algumas semanas atrás, ela parou. Ordenei um racionamento. Procurei outras fontes viáveis. Mas tudo ali perto está contaminado de algum jeito. Por que fazer segredo? Manter seu povo desinformado só tá piorando a situação. Se o clã soubesse, meu comando seria desafiado. Não há água e sua maior preocupação é se manter no comando? Pense o que quiser. Entre as máquinas, as tempestades e a revolta da Regala, eu sou a única coisa que ainda mantém esse clã unido. Segundo o Draca, a Regala é intocável pra vocês. A rixa dela é com o chefe Reikaru, não comigo. E quero que continue assim, pras tropas dela não atacarem meu clã. Além disso, se ela derrotar Reikaru, ela merece governar. A tribo funciona assim. O pessoal do Draca se sacrificou pra obter água. Ele acha que você não tá compartilhando... A desculpa perfeita pra desafiar meu comando, como ele sempre quis. É claro que ele faz parecer muito nobre, que ele só se importa com o povo passando sede, mas ele só quer mesmo estar no comando. E se ele estivesse, estaria enfrentando o mesmo problema que eu. Não há água suficiente pra todos. Então, como você pretende lidar com a falta d'água? Racionar o que temos. Até dá pra curar a ferida. E enquanto isso, o povo morre de sede? Cada morte pesa em meus ombros. É isso que significa ser comandante. O importante é o clã sobreviver como um todo. Não prometo nada. Mas se essa ferida foi construída pelos antigos, talvez possa consertá-la. Como exatamente você pretende fazer isso? Mostre logo a ferida pra ela, Yara. Muito bem. Me diz quando a gente chegar lá. Pode ir. A ferida na areia fica por aqui. Você não é Kaja, nem Osiru. Eu nasci entre os Nora, nas terras distantes a leste. Já ouvi falar com o seu povo. Dizem que só os exilados deixam suas terras. Há algumas exceções. Que assuntos uma exceção dos Nora tem pelo oeste? Acredite ou não, venha ajudar pessoas. Mesmo aquelas que não querem. Parece ser um caminho de esforço. Os nossos batedores contaram que os rebeldes começaram a se alimentar. A regala vai atrás do bosque. E o chefe. De um jeito ou de outro, a guerra vai ter um fecho. A gente vai ficar preso aqui. No trabalho. Fava preso na função de guarda. Chato. Chato. Pois é, aqui. A ferida na ariga. É sim uma construção dos antigos. O foco deve me mostrar mais. Chato. Nossas armas batem juntas. Canos. Saindo da região do povoado. O que você vê? Um rastro. O que está fazendo? A ferida vai até o subterrâneo. A gente tentou descer lá, mas é estreito demais para uma pessoa alcançar o fundo. Aonde você está indo? Acho que posso descobrir de onde a água vem. Ou vinha. Como? Isso importa? O que importa é consertar a ferida e as vidas do meu conso. Vá na frente. E nunca te falte por. Acho que dá pra gente seguir a direção da tubulação agora. Posso checar o rastro com o meu foco para ter certeza que estou no caminho certo. Plasma não vai danificar aquela máquina. Flores. E esse solo úmido? A veia deve ter tido um vazamento aqui. Não foi o bastante para causar a falta d'água, mas sim para essas plantas crescerem. É o caminho certo. Você vê tudo isso só pela areia molhada? Pois é. Tchau. Tô cozinhando com esse calor. Melhor checar a direção da tubulação com o meu foco. O Kano segue além da saliência. Agora a gente vai ter que escalar. Nada que não dê pra resolver, claro. Muitas máquinas. E um soldado bem morto. Um dos seus? Preciso olhar nesta torre. Primeiro temos que eliminar as máquinas. Segue meu comando. Quebrar essas vanas devem ajudar. Acho que o choque não vai ajudar. Tô pronta pra lutar! Tô pronta pra lutar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vai? O que é? 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 O que é?